Animes de sucesso, que foram criados, por Masa Mikurumada. Fuma no Kojiro. Conhecido no Brasil como Kojiro e os Guardiões do Universo. BTX. Tepei luta para impedir o império das máquinas de dominar o mundo. Hingri Kakero. Takane Ryuji. Um jovem que luta para ser um grande bozeador profissional. Os Cavaleiros do Zodíaco. Dispensa a apresentação. E por último esse manga bem legal. Chamado de Silent Night. Se inscreva no Clube Nerd para não perder nossos conteúdos.